Abre bem a jogada lá pra Igor Gomes, vem o Colorado, vem o cruzamento, afasta o Beraldo. Autorizado, levantamento, bola. A tentativa era com o Vitão. Pra ninguém, deu de graça essa bola pra Beraldo. Marcação próxima com o Arboleda ali. Sai jogando o time do São Paulo. Eu falei que ele é um jogador que atua pelo lado direito, mas quando ele vem por dentro, ele acaba bagunçando e deixando os jogadores no meio de campo. Vem o Internacional, Alan Patrick, pra Luiz Adriano, tentou o passe no Maurício, tem desvio. Prestativos, mas não tem essa qualidade técnica que o meio de campo, por exemplo, do Internacional tem. Não tão bem assim, acabou deixando passar, não conseguiu bater pro gol, Alan Patrick furou. Maurício tentou, Pablo Maia, recolhe pro São Paulo, sai jogando lá atrás com o Beraldo. Vitão, engatou a quarta marcha e foi embora. Vitão, faz o passe de lado, põe a bola pro Igor Gomes. Vem o levantamento pra área, subiu, pra tirar o Beraldo. Vem testicar essa bola aqui pro Alisson. Boa bola pra Maurício, vem o cruzamento rasteiro, por baixo o Beraldo faz o corte. René, um bolão pra Maurício, tem a chance de bater pro gol, bem. Aí tocando a bola, o São Paulo, vem o Beraldo. 4 minutos, segundo tempo, Alan Patrick, vem bola fechada, tira Gabriel Neves. Mas bom passe pra Maurício, não foi nela o Beraldo, o Beraldo ficou na linha de passe e ganhou pro São Paulo. Solta aqui na esquerda pra Nestor, Beraldo. Beraldo toca nela. Foi feita a alteração agora, e só uma informação, Guidi, é... Pra dentro da área, buscando o Vitão, ele toca pro meio, Luiz Adriano, pra fora! A jogada pro São Paulo, solta no meio da área pra Beraldo. Vê, ha, 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 que isso é, Beraldo? René vira o jogo aqui pra Pedro Henrique, tira Beraldo. Marcação dele, Rodrigo Nestor, Pedro Henrique, trava o Nestor, por baixo o Beraldo faz o corte. Perde, dentro da área, bateu pro gol, Bustos, Beraldo! Olha a batida pro gol, tira de qualquer maneira, o Ayrton Hatt, a sobra, bateu pro gol, Luca, afasta Beraldo! Pode bater pro gol, Luca, chega bem o Beraldo. Rafael, sai jogando aqui com o Beraldo. Mais um lançamento. Paredes, solta mais atrás, Pedro Henrique, pinde mais o Beraldo. Impressionante, cara, que o Beraldo ganhou de bola por baixo, pelo alto. Terceiro, aqui desce outra vez o time do Inter, com baralhas. Vem cruzamento rasteiro, tira mais uma vez o Beraldo. Vem cruzamento rasteiro.